Meus amigos, minhas amigas, meus colegas de trabalho, como é que vocês estão? Certinho? Tudo bem? Tá certo. Nossa jornada é longa, então vale a pena ligar a GoPro, conversar um pouquinho. A gente faz um pouco de o Duval Responde, faz tempo que não tem, e outros assuntos mais. E o primeiro assunto que eu quero tratar hoje, que é um assunto importante, e eu acho que tá fazendo uma diferença gigantesca em São Paulo, são as ciclofaixas, né? Você percebe que tem ajudado bastante, tá sendo bem usado. Há exemplos que assim, eu pego lá, você pega a Nova de Julho, a Praça das Goianas pra Rua Honduras, então fizeram lá uma ciclofaixa, que é maior que uma peça de carro, pra ele vir. E desse lado, em vez de ele proibir os carros estacionais, ele deixou. Só que não cabe, entendeu? Nem se você trazer um mágico ali, ele consegue fazer isso. Eu não sei se de repente é porque o fluxo de ciclistas vai ser tão grande, que aí depois vai ficar igual mais ou menos na Zona Leste, que tem que fechar uma faixa pra ir duas e voltar uma, sabe aquela coisa assim? De repente a gente aumenta, vai duas ciclofaixas pra frente e volta uma, sei lá. Mas é bacana, tô achando legal, tem dado um up gigante em São Paulo, uma vez que a gente não tem trânsito aqui. Pô, porque assim, de repente até o ciclista andaria, tá ligado? Mas as pessoas têm tanta raiva da ciclofaixa, que ela foi feita tão errada, de uma forma tão escrota, que acho que até o ciclista aí fala assim, meu, eu não vou andar, que vão chegar tanto minha mãe, que eu não quero sair com a areia quente. Aí o cara se sente um pouco até meio que, sabe, não tem vontade de andar. Porque realmente, do jeito que tá sendo feito, assim, só falta agora uma pista de skate do lado da ciclofaixa, de repente uma passarada de acrílico passando por cima pro pedestre e uma linha de trem e de metrô também, e uma linha de ônibus junto, aí fica legal. E os carros a gente pode trazer pra lateral e moto, a gente anda de lado, assim, tipo o Globo da Morte, tá ligado? Porque a cidade comporta, tá super gostoso, tá super aconchegante. E, então, agora também tem a ciclofaixa que tá sendo montada na, eu acho que a ciclofaixa na Paulista vai ficar um tesão. E, assim, show, entendeu? Eu acho que a resolução do problema é pintar o chão de vermelho e ciclofaixa, malandro, ciclofaixa, entendeu? Afinal, todo mundo tem que ser visto. Só que, assim, o mais legal da ciclofaixa é que outro dia eu tava na chuva e tô vindo com a Lander e tal, rua que eu tô acostumado a andar. Pô, baixei uma pra entrar na curva, passei pela ciclofaixa, toma uma olhada. Ó, malandro, a criança me deu uma chicote que eu falei, putz, que legal, ainda dá pra cair na ciclofaixa. Porque você sabe que essa pintura que eles usam aí não tem aderência alguma pra quando tá molhado, né? Não sei se você sabe. Além de você se preocupar com faixa pintada, agora tem a ciclofaixa que ela corta vendo quando você precisa entrar. E aí, malandro, se você vem no gás, na chuvinha, é chão, é lona. Mas tem a ciclofaixa, entendeu? Então, bacana. Nada contra quem gosta de andar de bicicleta, também acha muito legal, tá não sei o quê. E você é uma pessoa racional, você sabe o que eu tô falando, que não precisa tanta coisa assim, né? Eu não sei, eu não vejo as pessoas largando os veículos e todo mundo andando de bicicleta. Tem pessoas que trabalham com o carro e precisam levar um monte de coisa, não tem como você desfazer do carro ou da moto, no ponto final. Imagina um motoboy com 10 entregas fazendo de pedal. Entendeu? É um negócio que, né, sei lá. Mas tudo bem, temos a ciclofaixa aí, é bacana, legal. O bacana não é a ciclofaixa, mas o que ela tá sendo feita? Que é com bastante análise, estudo, preocupação com o fluxo de trânsito, tudo perfeitinho, tá tudo certo. Eu vou aproveitar e puxar um Durval Responde aqui, que teve várias perguntas, só que o tempo tem ficado escasso, e então, eu não fiz mais, mas eu vou trazê-lo de volta. E uma das perguntas que eu quero começar aqui, que eu lembro, eu não lembro, é assim, eu lembro da pergunta, mas eu não sei a forma direita, aquela foi escrita, porque eu não trouxe um papel aqui pra ficar além. Então assim, uma das perguntas foi o seguinte, por que a gente não usa balaclava na corrida, no capacete, né? Porque, pô, deve feder, deve deixar cheiro e tal. Você vai perceber que assim, a gente não usa. Por quê? Porque eu vou lembrar vocês assim, por exemplo, segunda pele no macacão, ela ajuda a vestir melhor, certo? Você fica mais confortável, então, tanto pra colocar, tirar o macacão, etc e tal. Só que ao mesmo tempo, ela não facilita, isso facilita. Quando você usa a segunda pele na cabeça, se você tiver um acidente, ela, o capacete não fica bem fixo na cabeça, ela ajuda a deslizar, entendeu? Encaixar melhor o capacete. Então, por exemplo, numa situação pode ser que vou ter o capacete e a segunda pele vai facilitar isso ainda mais acontecer. Entendeu? Então, por isso que a gente não usa a segunda pele. Aí, a procura de capacete com forro é movível, então, toda corrida a gente lava a gente, né? Eu lavo pra não ficar cheiro e vai numa boa. Você tem que também tirar cheiro e tal, não sei o que. Fica legal, entendeu? Faz lá de molho com o homo, sei lá, alguma coisa assim. joga os forros internos do capacete e já era, deixa de molho lá que fica legal, entendeu? Porque é perigoso. Você vai perceber, pode até te dar um exemplo, vou tirar um exemplo legal. Pega a moto, vai num rolê de estrada com a pala clave, você vê que o capacete puxa muito mais fácil, ele quer sair muito mais fácil em alta velocidade do que sem a pala clave, entendeu? É justamente por isso. Então a gente não usa, porque a pala clave ela é boa, ela evita o cheiro, evita tal, facilita o gasto do capacete, mas ao mesmo tempo, numa eventual necessidade, aí numa queda, você pode ter o capacete removido da cabeça com mais facilidade. Outra pergunta que me fizeram, que é interessante, que as pessoas têm dúvidas em saber quando que chegou o limite da moto, quando que eu tô pronto pra trocar de moto, e etc e tal. Então assim galera, é um assunto delicado, porque o limite não é igual pra todo mundo, né? Tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos tempo, tem gente que não pega o limite, e é normal, isso tá de cada um, e não tem jeito. Mas uma coisa que eu vou te falar que conforta bastante, é o seguinte, quando você pilotar a moto, e não olhar mais pro painel, é um bom sinal, é sinal que você já tá com mais, vamos dizer assim, intimidade com ela, já conhece mais tipo, o ronco, mais ou menos naquele barulho de motor, você sabe mais ou menos que faixa de giro tá, na vibração você sabe que ela tá pedindo marcha ou não, sabe aquela coisa assim, então você começa a, não se preocupar mais com velocidade, ou marcha, é tipo, pô, que marcha que tá, tá, não sei o que lá, claro que no trânsito, faz sentar bastante e tal, é que na pista a gente acaba contando, um, dois, três, três, dois, um, um, dois, subir duas, baixa duas, sabe, a gente faz aquelas contagens dentro do capacete, porque a gente na pista só olha a giro, a gente não olha a velocidade, muitas vezes, porque às vezes olhar a velocidade, breca você, no seguinte sentido, você precisa entrar numa curva, e você precisa se superar, automaticamente você precisa entrar com mais velocidade, frear depois, etc e tal, às vezes você tá acostumado a fazer uma curva sempre a 100 por hora, quando você entra a 110, você se preocupa, você olha pro ponteiro, aí você breca e tal, e entra a 100, mas de repente você conseguiria ter feito a 110, entendeu? Então, isso eu tô falando, pista, né, na estrada, pô, você é mentiroso, você fala que eu nunca testei, eu já testei, mas não é o local, é perigoso, você pode morrer, você sabe disso, mas eu quero te dizer o seguinte, quando você não se preocupa mais em olhar pra motar, ela tá aqui, pô, ela tá aqui, não é o agora sim e tal, é um bom sinal, é sinal que você tá, o trânsito para do nada, assim, eu já olhei aqui pro Chico, pra ver se ele não ia, é isso aí, outro ponto bacana é saber das reações dela, pô, assim ela faz assado, ela vibra bastante quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, se acostumar e perceber que a moto realmente não tá mais te atendendo, né, mas isso, galera, é uma coisa que é de cada um, entendeu? Cada um se descobre, nem sempre todo mundo vai levar a moto ao limite, na estrada não dá pra levar a moto ao limite, então é difícil você na rua chegar no limite de uma motocicleta, isso acontece na pista, então assim, eu acho que quando você fica mais confortável na moto e mais confiante, não no sentido de fazer besteira, mas já tá uma relação bacana, é um bom sinal que você se acostuma com a motocicleta, e de repente você pode dar um passo maior, uma outra pergunta interessante que me fizeram, que é bacana, a diferença entre um escapamento longo e um escapamento curto, é claro que vai muito além do que a gente imagina, porque por exemplo, tem todo um desenvolvimento de diâmetro de cano, passagens, desvios, curvas, etc e tal, mas num modo geral, quanto maior o cano, que a ponteira vai lá pra trás, você tá visando mais, vamos dizer, o torque assim, então é faixa, inicial e média de giro, então você finaliza mais, você tem como mais objetivo o torque, por exemplo, nas AX6 é interessante, por quê? Porque o torque dela de baixa, o giro dela e o crescimento do motor, é muito ruim em baixa, perto de uma 6700 que eu tinha, então é bacana você ter um escape mais comprido, porque você valoriza essa parte, porque em alto giro ela é excelente, quando você põe um escape mais curto, você visa mais, final, giros mais altos, então de repente, em motos que tem muito torque, você pode fazer um escape mais curto, que você vai valorizar mais o final da moto, já que ela tem bastante torque, só que o escape é muito curto, por exemplo, às vezes a galera que tira lá a ponteira, deixa só os canos lá na frente, o escape é muito curto mesmo, quando você tira a mão, tem retrocesso, entra ar frio, e o caminho é menor para chegar nas válvulas ali e tal, você pode danificar o motor, entendeu? Entra o ar frio, e danifica lá as válvulas, tudo e tal, então assim, muito curto também não é bom, por causa dessa questão do retrocesso, você tira a mão ali, entra, chupa o ar frio, e pode te danificar, então basicamente é isso, o cano longo você, a ponteira mais assim, você valoriza torque, velocidade baixa, RPM baixa e médio, e o cano curto, alto giro, mais final, no geral, claro que dependendo de como você desenvolve o escapamento, você consegue outros benefícios, então, mas no geral, é isso aí, diâmetro também conta, a passagem do cano maior, facilita no fluxo, aí é bom você ter o filtro de esportivo, porque também a entrada já fica melhor, então você não melhora a sua saída, você melhora a entrada também, e sempre no escapamento full, vai ser melhor que uma ponteira, porque o escapamento full, é o mesmo diâmetro, desde a saída do motor até o final, com menos solda, menos caminho, menos curva, é mais leve, é muito mais leve que o original, tira catalisador, tira uma série de questões aí, e a ponteira também já te dá um resultadinho, não é igual a um full, porque você já alivia também a passagem de ar, que é diferente do original, que tem várias regras para ser feito, então, eles acabam comprimindo bastante a série de ar, enforcando um pouquinho isso aí, então, eu acho que essa era a de escapamento, tinha mais perguntas, mas essas são as que eu me lembrei agora, então galera, é o seguinte, eu queria falar, que vocês viram o último vídeo aí, que a gente fez, aquela remelzinha, que os caras estão me chamando de William Bonner, aí foi dureza, eu dei risada demais, é, o e-mail que vocês estão mandando, eu estou copiado, junto, só que assim, não sou eu que estou respondendo, porque eu não sei o assunto, é um assunto que é novo para mim também, a gente sabe que tem que cumprir com os deveres, mas metade das coisas que eu estou falando, eu também não sei, eu estou aprendendo junto, por isso que eu achei de grande valor, fora a parceria é isso, porque a gente vai aprendendo junto, então as dúvidas que vocês têm, eu também tenho, então assim, eu não sou eu que respondo, porque eu não me meto à besta, de falar uma coisa que eu não sei, ponto final, já começa por aí, tem gente, muita gente que faz aí, falar de assuntos que não tem noção, não sabe nem o que está falando, e vai que vai, eu não faço isso, quando eu não sei, eu falo, não sei, manda no Google, pergunta, tira dúvida, então a galera, ô Durvalzão, pá, não sei o que, não sei o que lá, tal é nóis, Lux, meu nome também é Vitor, tal não sei o que, mas assim galera, não sou eu que estou respondendo, eu vejo lá o e-mail, mas só deixando claro, pode responder igual, pode mandar e-mail igual, Durvalzão, lá 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 lá, mas não sou eu, tá, fora isso, eu tenho mais dois parceiros que estão chegando, no canal, em breve eu vou contar novidades aí, só dizendo que eu não vou ser nenhum Milton Neves, essa não é a ideia, fica cansativo, a coisa não flui, aí esses caras, pô, de novo, ah nossa, putz, não, não aguento mais, então eu não vou ser nenhum Milton Neves, a minha ideia é o que, eu vou deixar a imagem na lateral do vídeo sempre, e a descrição no, e o link e tal, na descrição dos vídeos, uma vez é lógico, outra, eu vou fazer um assunto de um tema, por exemplo, estou fechando com uma loja, uma loja de montes, eu vou lá falar de um produto, falar de não sei o que, que é uma dúvida bacana, tipo assim, um capacete, uma pasta de freio, o que é melhor, o que é pior, um óleo e tal, isso eu vou fazer uma vez por mês, que eu acho legal, seria tipo um review de produtos, agora, eu não vou ficar toda hora, ó galera, é, não sei o que, por que virar meio Milton Neves, eu não tenho paciência, e vocês também não, o que agrega a gente trabalhar com a imagem, você sabe que o cara está lá, está na descrição do vídeo, é, lógico, de repente você, está me assistindo, você se identifica comigo, você, quer que a gente, chegue mais longe, então a ideia, para que isso aconteça, é o que, a única coisa que eu peço para vocês, é o seguinte, se eu estou conseguindo esses parceiros do meu canal, eles acreditam no meu trabalho, acreditam na minha pessoa, assim como vocês também acreditam, então vocês também tem parte nisso, somos uma equipe, então eu peço a gentileza, que se possível, quando você comprar algum produto, alguma coisa, você compre dos caras que estão comigo, por que? porque isso faz com que agregue para o meu canal, e agregue até mesmo para um próximo, de repente vai ter um, essa história de virar piloto, essa história de querer correr, não é de hoje, é, ou mesmo motovlog, então por exemplo, vai agregar para um próximo, de repente esse tipo de trabalho, os caras vão começar a valorizar mais, as coisas de moto, claro que dentro disso, tem que ter um canal que é bacana, não põe a vida em risco, etc e tal, que isso não, não tem por que uma empresa, querer se juntar a você, ela não vai colocar imagem para você, se você faz um monte de besteira, entendeu? então assim, é bacana, por que a gente, todo mundo engrandece, entendeu? então eu te peço essa gentileza, senhores, espero que vocês gostem, um beijo em vossos corações, tamo juntos, let's together, don't follow me, it's dangerous, certo? tá bom então, falou senhor, beijo, tchau.